O incêndio do ferry Norman Atlantic, na costa da Albânia, matou oficialmente 13 pessoas. Mas os responsáveis pela investigação do acidente dizem que não há dúvidas de que o número de mortos é maior. Isso por causa da presença de passageiros clandestinos e da falta de transparência na lista de pessoas presentes na embarcação. Além dos 11 passageiros, dois marinheiros albaneses que ajudaram os socorristas morreram vítimas do rompimento de um cabo de reboque. O incêndio aconteceu no último domingo no Mar Adriático. O barco fazia a travessia entre Patras, sudoeste da Grécia, e Ancona, leste da Itália. O fogo começou no nível das pontes inferiores, onde estavam os contêineres. 427 pessoas, incluindo 56 tripulantes, foram salvas das chamas na operação de resgate. O ferry vai ser agora rebocado para um porto no sudeste italiano, a cerca de 75 quilômetros do local do acidente. Dos 371 passageiros resgatados, a maioria era composta por gregos, depois turcos, albaneses, italianos e suíços. A Justiça da Itália tenta esclarecer as circunstâncias da tragédia para apontar os responsáveis. Algumas pessoas denunciaram a falta de preparo da tripulação.